Então, o nosso trabalho é exatamente elevar essa vibração para a gente chegar ali na frequência do amor. Então, a partir da frequência do amor, nós praticamente fazemos download de um programa de autocura. Esse último livro, Meu Poder da Autocura, eu trago exatamente essa possibilidade de vários caminhos de você entender a inteligência do seu corpo e você próprio se autocurar. Então, o nome dessa música é Quando Eu Decidi Me Curar. Então, eu convido você para fazer parte do curso Salto Quântico como uma decisão de cura, de cura da sua vida. Claro que quando nós curamos a nossa vida, a nossa mente, as nossas negatividades, nossos pensamentos ruminantes, o nosso pessimismo, a vitimização, a cura física é uma consequência. Então, as pessoas se curam quando fazem curso comigo, não é porque eu curo ninguém, não. Eu deixo bem claro isso, eu não curo ninguém, ninguém cura ninguém. Eu mostro um caminho porque eu me curei. Eu tenho mais de 30 anos que eu não tomo medicamento químico, a não ser numa situação emergencial, muito raramente. Hoje, eu fui recentemente ao meu iridologista, ele disse, olha, eu não tenho nada para ali passar. Então, é muito legal você ir. E eu faço isso de rotina porque eu não vou a médica convencional, mas eu faço um análise da minha íris, de todos os sistemas do corpo. E é muito comum eu ir dizer, não, está tudo bem. Eu já tomo os suplementos, eu tenho muito conhecimento também, e assim não tenho nada. Não tenho nada, meu corpo está tudo funcionando bem, todos os sistemas funcionando bem. Então, é isso que eu desejo para vocês. Mas também que eu estou buscando elevar a minha vibração. Eu trabalho, meu trabalho é um trabalho voltado para o propósito, de fazer o bem, entendeu? Então, isso a gente ama aquilo que faz, né? Então, isso muda, tá? Então, eu convido você a tomar essa decisão de se curar. Eu vou cantar essa música e você procure, se você está querendo se curar de algo, conecte essa possibilidade agora. Se você sentir o chamado no seu coração de participar no curso Salto Quântico, você vai ter a minha assessoria aí e um conhecimento que tem transformado milhares de vidas. Quando eu decidi me curar Sabia que iria me revirar Pelo avesso e me amar mais Amanhecer os dias ao lado de mim Quando eu decidi me curar Não sabia onde eu iria dar Só que Deus iria encontrar Me surpreender Me apaixonar Quanta cura chegou Por inteira De forma súbita Sorrateira Rastejando Pelas minhas entranhas Descobri a fonte Descobri a fonte Dos milagres Dos milagres Em mim Quando a cura chegou Com leveza Eu descobri minha grandeza E coloquei na mesa Toda 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 Me curava A canção da vida O sol dentro de mim Me fiz melodia De uma poesia linda E abri o coração Pra te encontrar por aí E abri o coração Pra te encontrar por aí Quando eu decidi Me curar Sabia que iria Me revirar Pelo avesso E me amar mais Amanhecer os dias Ao lado de mim Quando eu decidi Me curar Não sabia onde eu iria dar Só que Deus iria encontrar Surpreender Me apaixonar Quando a cura chegou Por inteira De forma súbita Sorrateira Eu descobri a fonte E coloquei na mesa E coloquei na mesa Todas as cartas De um jogo Sem fim Sem fim E rir E rir E rir E rir E quando eu decidi Me curar A canção A canção da vida A canção da vida O sol dentro De mim E fiz melodia De uma poesia De uma poesia linda E abri o coração Pra te encontrar Por aí E abri o coração Pra te encontrar Por aí E abri o coração Pra te encontrar Por aí Então tá aí Esse é o convite Que eu sempre faço Pra os meus alunos E alunas Pra os meus seguidores Decida se curar Mas curar a sua vida Não fique querendo curar Sintoma de doença Não fale em doença Se conecte à saúde Entendeu? Então curar É levar a vibração É mudança de percepção É mudança Se chama de crença É ser uma pessoa melhor Entendeu? Então é exatamente isso Tchau Obrigado.